Questão 1. Os sistemas de arrefecimento existentes podem ser Letra A. A álcool e a gasolina. Letra B. A e água. Letra C. Somente a A. Letra D. Somente a água. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra B. A e a água. Questão 2. A finalidade do sistema de arrefecimento é Letra A. Aquecer o motor. Letra B. Manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Letra C. Reduzir a potência do motor. Letra D. Controlar as rotações do motor. Veja a questão. Letra B. Manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Questão 3. A função do silenciador do veículo no veículo é Letra A. Reduzir os níveis de emissão de gases. Letra B. Criar a centelha necessária para a mistura de ar e de combustível. Letra C. Permitir uma partida suave do veículo. Letra D. Diminuir os ruídos vindos da descarga de gases gerada pelo motor. Questão 4. A baixa calibragem dos pneus. Letra A. Causa desgastes deles. Letra B. Facilita as manobras. Letra C. Altera o balanceamento dos pneus. Letra D. Traz maior conforto aos ocupantes do veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Causa o desgaste deles. Questão 5. Letra B. Embreagem e câmbio. Questão 6. Em via de mão dupla, a circulação pela contramão é... Letra A. Possível quando a sinalização permitir. Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. Letra C. Possível quando houver pouca movimentação de veículos na via. Letra D. Em sentido contrário. Letra D. Sempre proibida. Letra D. Veja uma questão. Letra D. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marca a letra B. Letra D. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. Veja aqui, estamos falando sobre via de mão dupla. Questão 7. Nas estradas sem local apropriado para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista parando o veículo. Letra A. À esquerda da pista. Letra B. À direita da pista. Letra C. No acostamento à direita. E letra D. No centro da pista, sobre a faixa divisória do esfluxo. Vejam a questão. Analisar as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. No acostamento à direita. Questão 8. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Letra B. Da passagem pela direita, quando solicitado. Letra C. Mantenha acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Letra D. Usar a buzina para chamar alguém. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização é de... Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Be... 40 km por hora. A velocidade mínima sempre é a metade da velocidade máxima. A velocidade máxima na via de trânsito rápido é 80 km. Então, a metade é 40 km por hora. Questão 10 Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Desobedecendo ao limite de velocidade mínima A velocidade mínima No trânsito rápido Na via de trânsito rápido É 40 km Ele está aqui Está abaixo de 40 km Questão 11 É dever de todo condutor de veículo Letra A Obedecer somente a sinalização de placas Ao sinal luminoso E ao sinal luminoso Letra B Circular somente pela faixa da direita Letra C Ultrapassar outro veículo em movimento Pela direita Letra D Da passagem pela esquerda Quando solicitado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Da passagem pela esquerda Quando solicitado Questão 12 O condutor deve sinalizar e deslocar Com antecedência o seu veículo Para a faixa mais à esquerda Da sua mão de direção para Letra A Entrar à direita Letra B Entrar à esquerda Letra C Mudar de faixa de trânsito Letra D Fazer uma ultrapassagem Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Entrar à esquerda Questão 13 O condutor deve sinalizar e deslocar Com antecedência o seu veículo Para a faixa mais à direita Da sua mão de direção para Letra A Entrar para a direita Letra B Ultrapassar outro veículo em movimento Letra C Entrar para a esquerda Letra D Mudar de faixa de trânsito A alternativa correta é a letra Letra A Entrar para a direita Entrar para a direita Questão 14 O condutor Estando em uma via urbana Com iluminação pública deve Letra A Usar o foral alto Desde o púr do sol Até o amanhecer Letra B Mudar as luzes do veículo Apagadas Para facilitar a visão Dos outros condutores Letra C Mantenha aces apenas as luzes Dos faroletes Para facilitar a visão Dos outros veículos Letra D Usar o farol baixo Desde o púr do sol Até o amanhecer E a alternativa correta É a letra Letra D Usar o farol baixo Desde o púr do sol Até o amanhecer Questão 15 Da passagem pela esquerda Quando solicitado é Letra A D Vê de todo condutor Letra B Proibido a todo condutor Letra C Apenas uma questão De cortesia Letra D Apenas uma forma De evitar acidentes Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Dever de todo condutor Questão 16 Quanto ao artigo 181 Do CTD inciso 6 O motorista Estacionar junto a hidrantes De incêndios devidamente identificados Terá como medida administrativa Letra A Retenção do veículo Letra B Remoção do veículo Letra C Recolhimento da CNH E letra D Somente infração grave Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra B Remoção do veículo Questão 17 Transitar pela contramão de direção Em vias com sinalização de regulamentação De sentido único De circulação É uma infração No CTB Artigo 186 Inciso 2 Letra A Letra A gravíssima Letra B leve Letra C grave Letra D média A alternativa correta é a letra A alternativa correta é a letra A Marca a letra A Gravíssima Gravíssima Questão desúdio O Código de Trânsito Brasileiro O CTB Estabelece Regras e normas Válidas em todo o território nacional Para Letra A Letra A E a alternativa correta é a letra A Letra A Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios Questão 19 A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias É considerada pelo CTB como Letra A Estacionamento Se houver cartão de estacionamento rotativo Letra B Parada Letra C Estacionamento Letra D Infração em qualquer hipótese Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra C Estacionamento Questão 20 O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, prevê que o condutor envolvido em acidente com vítimas Que deixar de prestar água para o inicial socorro, podendo fazê-lo Letra A Comete crime junto à detenção Infração gravíssima Sujeito à detenção Infração gravíssima Penalidade Multa multiplicada por cinco vezes e suspensão do direito de dirigir Letra B Comete infração gravíssima com penalidade de multa, mas poderá continuar com a sua habilitação e dirigir Letra C Letra C Não comete crime, pois não foi o causador do acidente e não pode ser responsabilizado criminalmente E a letra D E a letra D Comete crime Comete, aliás, comete infração grave com penalidade de multa somente se for condutor maior de 21 anos Vejam a questão Vejam a questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra A Comete crime Comete crime, sujeito à detenção Letra D Insegurança e dirigir alcoolizado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Fadiga e preocupação Veja que está falando respectivamente Então primeiro vai vir A física Condições físicas Que é a fadiga E depois a mental Que é a preocupação Tem que seguir essa ordem Questão 22 Congestionamento Transportes lentos Animais Excesso de veículos São condições adversas relativas Letra A Ao trânsito Letra B Ao tempo Letra C Ao condutor E letra D Ao veículo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Ao trânsito Questão 23 O condutor de veículos Os quais não possui banco traseiro Deve transportar crianças Letra A Menores de 10 anos de idade Somente no colo de um adulto Letra B No banco dianteiro Com cuidados especiais Letra C Menores de 10 anos de idade Dividindo o cinto de segurança Com o adulto Letra D Somente se o veículo tiver A IBERG Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B No banco dianteiro Com cuidados especiais Questão 24 O condutor defensivo Antes de realizar uma ultrapassagem Deve Letra A Indicar com antecedência Seu propósito Por meio de simples toques de buzina Letra B Esperar o outro veículo Reduzir a velocidade Letra C Indicar com antecedência Seu propósito Por meio de sucessivos toques Na buzina Letra D Indicar com antecedência Seu propósito Por meio de luz indicadora De direção Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Indicar com antecedência Seu propósito Por meio de luz indicadora De direção Questão 25 Para evitar uma possível colisão Com um veículo Que segue a sua frente A atitude mais importante A tomar é Letra A Manter a velocidade constante Letra B Conservar-se à direita Da pista Letra B Observar a regra Dos dois segundos E letra D Evitar ultrapassagens Pela esquerda Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra C Observar a regra dos dois segundos É quando o condutor Conta mentalmente Dois segundos Tem que ter essa distância De um Do veículo que está na sua frente Questão 26 Quando uma vítima de acidente de trânsito Apresenta sintomas de dormência Nos braços e pernas Dores nas costas e no pescoço É possível que ela tenha fraturado Letra A O crânio Letra B A coluna Letra C Os quadris E letra D As costelas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B A coluna Questão 27 Nos cruzamentos Uma das causas de abarroamento É Letra A A má visibilidade Letra B A manobra esperada do outro veículo Letra C O conhecimento das técnicas de direção defensiva E letra D O desconhecimento das preferências Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D O desconhecimento das preferências Questão 28 Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave Você não deve Letra A Sinalizar o local do acidente Letra B Desligar a chave de ignição do veículo acidentado Letra C Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo Letra D Acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximo ao local Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo Veja que esta é a alternativa que você não deve fazer Você não deve As outras você deve A letra A Sinalizar o local do acidente Está correta Letra B Desligar a chave de ignição do veículo também Você deve fazer isso E letra D Acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximo ao local Também Está correta Vamos à próxima questão Questão 29 Vejam a questão E a alternativa correta É a letra C Capacidade diminuída para tomada de decisão Cuidado aqui na letra D Redução da perícia Ela pode também reduzir a perícia do condutor Mas A principal Essa aqui é a capacidade diminuída A capacidade diminuída Para tomada de decisão É o que vai afetar mais o psicológico da pessoa Questão 30 Em uma via urbana coletora Sem sinalização O condutor poderá atingir a velocidade de Letra A 20 km por hora Letra B 30 km por hora E letra C 40 km por hora E a D 60 km por hora Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra C 40 km por hora É na via coletora Sem sinalização A alternativa correta é a letra C 40 km por hora A alternativa correta é a letra C A alternativa correta é a letra C A alternativa correta é a letra C